Quer saber quantas cesáreas uma mulher pode fazer sem que traga riscos não só para a gestação, mas também para o bebê? E uma nova gestação como é que fica? Quer saber tudo isso? Fica comigo que eu vou te contar. Olá, eu sou a Mônica Romero, estou muito feliz de ter você aqui comigo. E hoje o meu papo é sobre cesáreas, quantas cesáreas uma mulher pode fazer com segurança. Mas antes disso, não esquece de se inscrever aqui no canal e deixar um curtir para mim que eu adoro e me ajuda na divulgação do vídeo, né? E vamos lá, eu tive dois filhos por cesárea. E eu quero deixar muito claro para você que o que eu estou falando aqui para você não é uma regra. Por quê? Porque tem médicos que vão falar que são duas cesáreas com segurança, tem médico que vai falar que são três cesáreas com segurança. Lembra da cantora Simone lá do Balão Mágico? Pois é, ela teve quatro cesáreas sem complicação, mas sim, requer cuidados especiais. E eu vou te explicar tudo isso nesse vídeo. O que acontece é o seguinte, quando a gente realiza uma cesárea, é realizado um corte e tem uma cicatriz naquele local, começa a ter como se fosse um afinamento da pele. Então você tem a primeira cesárea, está tudo bem? Teve a segunda cesárea, está tudo bem também. Quando você tem uma terceira gestação após essa cesárea, obrigatoriamente só pode fazer cesárea a partir daí. Se você não está entendendo o que eu estou falando, dá uma olhada no vídeo, que eu vou deixar aqui no card, que lá eu falo se pode parto normal após cesárea. E aí, o que acontece é que depois disso, aumenta o risco do quê? Da placenta ficar como se fosse mais coladinha na parte de baixo do útero, que a gente chama de placenta prévia. E isso pode causar não só sangramentos durante toda a gravidez, como também traz risco para o bebezinho. Por isso, precisa ser identificado muito cedo, tem alguns cuidados especiais que precisa ser tomado para a segurança, não só da mamãe, mas também do bebê. Então tem maior risco da placenta prévia, e também tem maior risco de ruptura uterina. Por quê? Como aquela parte já está mais fina, com o crescimento do útero, pode haver uma ruptura naquela cicatriz. Então não pode nem deixar que a mulher entre em trabalho de parto naturalmente. Ou seja, tem que ser agendado, acompanhado de perto, e agendado uma nova cesárea antes que a mulher entre em trabalho de parto, porque a própria contração pode prejudicar, pode trazer riscos de hemorragia para a mamãe, e também risco de morte para o bebê. Complicado, né? Mas sim, é possível também que você tenha duas, três, quatro, cinco, seis cesarianas, e não tenha risco para você, desde que o seu parto aconteça assistido por um médico, que saiba fazer essa cirurgia, porque toda vez que você faz a cirurgia, é no mesmo local que vai cortar. E quando vai cortar, você vai precisar de um médico que esteja especializado, acostumado a fazer esse tipo de cirurgia. Seria cicatriz em cima de cicatriz. Então você imagina que você tem uma cicatriz, você está sempre cortando naquele lugar. Recorta a pele em volta, gruda de novo. Recorta a pele em volta. E esse processo, claro que exige um conhecimento maior do médico, ele tem que estar acostumado a fazer isso. Então você vai ter que ter um profissional que esteja acostumado com essa situação, você vai ter que fazer essas cirurgias num hospital, você não pode ter um parto domiciliar, não pode arriscar. É claro, um acompanhamento desde o comecinho da gestação, porque através da própria ultrassom, eles vão ficar acompanhando também essa sua cicatriz, para ver se houve algum problema. Então pré-natal é realizado de pertinho. É muito, muito importante. A minha mãe, por exemplo, minha mãe teve três cesarianas. Meu irmão estava sentado, nasceu prematuro sentado, a minha irmã nasceu 11 meses depois. Vocês achavam que eu era rapidinha de ter um filho um ano e meio depois? Vocês não conhecem a minha mãe. Daí 11 meses depois, nasceu minha irmã, teve que ser cesárea, e aí eu fui nascer dois anos e meio depois. E minha mãe precisou fazer uma nova cesárea. Teve complicação? Não teve. Teve acompanhamento de perto? Teve, mas com a tecnologia da época. Ou seja, descobri o sexo só quando eu nasci, porque o ultrassom não era tão bom assim. E sim, eu tenho 39 anos, ou seja, faz terrível o que aconteceu. Então, é muito importante. Minha mãe teve mais sorte que juízo? Não, porque na época era o que se sabia fazer, era como fazia. Hoje, que a gente já sabe de todos os pormenores, todos os riscos, a medicina está muito mais avançada, o acompanhamento de perto é obrigação. A gente não arrisca mais. A gente está falando da sua vida e da vida do seu bebê. Então, não se arrisca mais, tem que acompanhar de perto. Uma dica que eu achei muito importante passar para você é, teve o primeiro filho por cesariana? Vai ter um segundo filho? Antes de você ter esse segundo filho, já vai conversar com o seu parceiro sobre o planejamento familiar. O que é um planejamento familiar? É vocês sentarem e discutirem quantos filhos vocês querem ter. Como que vai ser o sustento dessa família, a educação dessa família, o suporte para essa família, para vocês definirem quantos filhos vocês podem ter. Ah, eu decidi que eu quero ter quatro filhos. E você ter primeiro uma cesárea? Então, vamos tentar deixar um intervalo entre o parto superior a dois anos, ou dois anos e meio, para tentar um parto normal. Aí você vai poder tentar um parto normal. Se aconteceu um parto normal, foi super bem sucedido, o terceiro, o quarto, pode vir para o parto normal, e você não está mais mexendo naquela cesariana. Ah, o segundo parto também vai ter que ser cesariana? Como que a gente vai fazer um terceiro? Vamos conversar com obstetra? Vamos ver se houve alguma complicação na minha cicatriz, se houve alguma aderência. Porque, quando você começa a fazer muitas cicatrizes, em cima de cicatriz, cortar a cesariana e fazer novamente, você pode ter uma aderência ali do útero, e isso pode causar dor local constante, crônica, dor na relação sexual, e é claro que você está sempre cortando ali os seus músculos, a sua sustentação, maior probabilidade de dor nas costas, dor na lombar, então tudo isso tem que ser discutido, para que você faça um planejamento familiar adequado, e não sofra as consequências de não ter tido planejado antes. Eu estou muito feliz que você está vendo esse vídeo aqui comigo, estou feliz também de você estar pegando essas informações sobre cesariana. Eu tive, falei, dois filhos por cesariana, eu não sou contra, pelo contrário, se não fosse pela cesariana, eu não teria meu filho no colo, e talvez eu não estivesse aqui, para contar essa história para você. Então, não sou contra, mas sim, é uma cirurgia, e como cirurgia, ela tem que ser encarada com a seriedade que precisa. Então, conversa com o seu médico, não deixe para ter dúvidas em cima da hora, se planeja, que vai ser o melhor para você e para a sua família. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo, se você gostou, não esquece de deixar um curtir para mim, e eu te vejo no próximo vídeo. e eu te vejo no próximo vídeo.